Esqueça Esqueça Não fale mais Quando eu morro assim Eu posso Ir nada Eu posso 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 Esqueça Olha só Se o cara não te ama mais Já não tá muito afim Tá bem a boca Sai fora Vai fazer o quê? Vai ficar nessa neurose aí Chorando, sofrendo Oh, meu Deus Não Sai fora Esqueça Esqueça Se ele não te ama Não Esqueça Se ele não te quer Yeah Não chore mais Não sofra assim Porque posso te dar Amor sem fim Ele não pensa Ele não pensa Não chore mais Não chore mais Meu bem Não chore mais Meu bem Esqueça Eu te amo Eu te amo Eu te amo Obrigado.